olá pessoal aqui quem fala com vocês é o redman hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como retirar o fundo verde do seu chroma key então tem vários vídeos no youtube com vários efeitos para fazer download mas para poder utilizar o efeito em si no nosso vídeo é necessário que a gente possa retirar esse fundo verde então se você não é inscrito no canal se inscreve deixa seu like curta compartilha ajuda esse canal que está apenas começando primeiramente a gente obviamente né vai puxar aqui o nosso vídeo com fundo verde para o premiere vamos colocá-lo na nossa linha do tempo verifica se já está ajustado tudo corretamente eu já coloquei aqui um vídeo de fundo também mas por enquanto ainda não está aparecendo por causa do fundo verde então a gente vai primeiramente clicar aonde tem aqui essa flechinha e nós vamos ir em efeitos lembrando que o seu layout aí pode estar diferente então procura aí aonde que a flechinha está a gente vem aqui em efeitos em efeitos você vai procurar por ultra que você vai pegar o efeitos e vai puxar para cima do vídeo agora se a gente vir aqui no vídeo em si e agora que na aba de controles e de efeitos você vai selecionar o vídeo é com a chroma key e você vai procurar onde está escrito outra aqui você vai colocar o vídeo aonde está máxima e de verde né aparecendo aonde está escrito cor da máscara você vai selecionar aqui essa você vai selecionar o verde pronto já saiu fundo verde aí do seu vídeo como a gente pode ver o brilho está aparecendo sem o chroma key então é assim é super simples não tem muito segredo se inscreve aí no canal deixa seu like curta compartilha e ajude esse canal que está apenas começando um abraço e até mais então o 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 Legenda por Sônia Ruberti